É a primeira peça que eu vejo Olha Eu nunca quis ver esta cena Todo mundo toma choque Faz 14 anos, filha de cima Se tivesse caído para a frente Não teria soltado o cabo de fio 220 volts É uma imagem dolorosa pra mim Aqui do lado, pederneira Aqui do lado, pederneira Aqui do lado, pederneiras Mais de mesa Tem mesa Por exemplo, pederneiras Aqui do lado Tem Aqui do lado, pederneira Aqui do lado, pederneira Aqui do lado, pederneira Mais de mesa Tem mesa Por exemplo, pederneiras Aqui do lado Tem Aqui do lado, pederneira 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 Aqui do lado, pederneira